Eu acordei a palavra de uma semana Já tô pra você me chamar Pra eu fingir com você Poder mostrar-me Já tô acordando Antes de você me sentar Pra te assumir no braço Porque te amo eu não sou Mas quero te amar Nada mais faz O que na vida ninguém fez Você fez em desistir Eu te amo eu não sei Mas quero te amar Nada mais faz O que na vida ninguém fez Você fez em desistir